Se em 2015, claro né gente, apresentaram pra vocês o que tem de melhor em matéria de semi novo 2016, pra você já começar o ano. Economizando, encontrando excelentes oportunidades e claro, botando um carro novo na sua garagem, pode aproveitar. Vamos começar falando pra você dessa Frimão. É uma Frimão Presence 2014, ela completa mais cor em 7 lugares, tá? Ou seja, é aquele carrão pra você e pra sua família. Se de repente vai começar 2016 com a família maior, aproveita porque você tá numa super condição. Tem kit multimídio, tá novinha, tá? Eu também trago pra você uma outra oportunidade que é esse Aircross GLX 2004 também. Ele é complexo, tá? Sem detalhes, tá? Tem apenas 16 mil quilômetros rodados, único dono e a flex. Ou seja, é carro praticamente zero pra você conferir. E aí, quando eu digo pra você que Metran veículo tem tudo que tem de melhor, tem também pra você aqui essa 307SW 2.0 Arulho. O ano dela é 2008, é completa mais teto, tá? Automático, único dono, tá impecável. E você tem que vir conferir. Ou seja, vou falar pra você que aqui na Metran veículos você vai encontrar excelentes oportunidades, aquele preço super campeão e, claro, né? Tudo que tem de melhor em matéria de semi-novo. E aí, tem pra você também esse City LX 2012, ele é completo mais rodas, também o único dono, tá novinho e é flex, tá? E aí a gente termina com a Freelander HSE 2006, completa mais teto, também o único dono, é uma raridade. A mais nova de São Paulo, tá tudo isso esperando por você aqui na Metran veículos, que fica onde, gente, na Avenida Suplicy número 68 no Jardim de Santa Mena? O telefone pra mais informações é o 2453-2020. Nesse 2016, ajudando você a encontrar preço bom, carros excelentes, semi-novo, com cara de novo, com toda aquela qualidade que você procura e precisa, é a Metran veículos, é em Guarulhos e tá só esperando por você. Aproveita.